Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós Tá de noite, tá escuro, tô voltando da academia agora Vamos passar no meu irmão ali, porque ele tá fazendo umas pipa né Vamos passar lá, já vai deixando aquele likezão pra fortalecer, vamos junto, aquele jeitão Bora que bora, meu irmão tá fazendo umas pipa lá, certo? Uns pipão de buriti lá, então a gente vai lá, vai encapar umas pipa também E vai estar mostrando pra vocês, ok? E aí Thiago, e essas pipa aí pai? Show de bola, tudo de buritizão Tudo de buriti, mano Tudo de buriti, mano Show de bola, aí sim, aí vai encapar tudinho agora Vai, tem umas cores aí, ó Uns papel de seda, né? Aí esse papel de seda aí do maluco doido aí, ó Só alegria E aí, tem muita pipa, pipa, tudo de buriti, tudo de um metro Mano, você sabe que eu não medi, mas eu acho que tem um metro, mano Não, tem mais de um metro Tudo metro, mano Tem mais de um, mas passou do imbigo Caraca, aí sim, hein? Show de bola, hein? Buritizão, Thiago? Buritizão, viu? Aí sim, hein, mano? Raiz Aí, mostra lá todas lá, mano Mostra todas lá Aí Você vai encapar todas agora, né? Vamos encapar todas agora, mano Aí, até eu vou encapar umas pipa dele aí, ó Aí, ó Show, mano, ó Só pipão aí, negão Só pipão, mano Top, hein? Show de bola Só pipão de buriti Essa é grande, maluco Essa aí você saiu do limite, né, pai? Essa aqui Essa é de barão Essa aí saiu grande, essa aí, hein? Essa aí saiu grande, pai? Show de bola Ó, só alegria, hein, pai? Top, mano Nossa, pipão de buriti Certo, rapaziada? Tudo nos biquinhos Tudo bicão, né? Tudo bicão Tudo bicão É isso, né, mano? E, ó, buriti Pra quem não conhece buriti, né, Thiago? Buriti, nós achar onde, Thiago? Rapaz Só de fazenda E chacra, né? Meio do brejo Meio do brejo Principalmente brejo, né? Nós só busca no brejo, né, mano? Só no brejo Só no brejo, né, pai? Mas é isso aí, ó Pra quem não conhece buriti, mano Buriti, nós encontramos no brejo, ok? Onde tem muito água Lodo, lodo Não, é atola, né, Thiago? Barro Barro, lama É isso Cobra É, tá Porque tem que ter cuidado, né, galerinha? Tem que ter cuidado Tem um vizinho lá Tem que ter o pastão lá Pois é As vacas correndo atrás da gente, né, Doido? Mas enquanto a gente dá uma corridinha também, né? Mas é isso Mas é, rapaziada Você que for buscar buriti Toma cuidado aí também Cais de cobra Ó, outras coisas também Ó, muitos bichos, né, mano? Que ficam escondidos nas folhas, né? A folha é muito seca Tem escorpião, aranha, né, mano? Pois é, pai Então é isso aí Show de bola Vai tá encapando aí Certo? Logo nós volta Já deixa aqui o like Pra faltar desse jeito Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você é novo Toma um junto aqui, jeitão Então bora que bora, né, Thiago? Encapar isso aí, né, pai? Vamos que vamos Marcha no progresso É isso aí, pai, ó E aí, Thiago? Você vai encapar isso aí como, Thiago? Rapaz Eu tava pensando em mandar Uma x-traça Aí agora eu tô pensando em uma xadrez Vai mandar uma xadrezona aí, pai? Vou mandar uma xadrezona Aí sim, hein, mano Encapando na linha, pai Aí sim, hein, mano Ó, quer ver quem é mais raiz que nós, hein, pai? Rapaz Aí eu quero ver, mano Eu quero ver Que tem estilete não, mano É só na linha, filho Tudo na linha aí, ó Então É isso, certo? Thiago vai encapar uma ali também A gente já vai encapar uma Eu já vou encapar uma aqui também já, ó Só alegria Vamos que vamos Já deixa aqui o likezão Toma um junto, hein? Aí, galerinha Eu vou fazer uma Uma cruz mesmo Cortonadinha normal mesmo, certo? Thiago ali já vai meter umas cores ali, ok? Isso é louco, mano, ó Aí, ó Prata, Thiago? Isso que é prata, é? Dourado Dourado Branco e preto Dourado, branco e preto Aí sim, hein Show de bola, hein, pai? Quero até ver o que vai ficar, hein, mano? Ei, Thiago Fazer uma xadrezona aí, pai? Fazer uma xadrezona aí, pai? Show de bola, é isso, né, mano? A gente fez uma aqui também Mas não gostei muito dessa pipa aqui, não, Thiago Gostei muito dessa pipa aqui, não Nem vou fazer pipôs mais Vou fazer só essa aqui E é isso, mano, ó E é isso aí, certo? Não gostei muito dessa aqui, não Já tá encapar numa xadrezona ali, hein, velho Não que a tiver é pronta aí Vou trazer pra vocês aí, ok? Thiago já deixou outro papel ali já, ó Daquele jeitão, ok? Show de bola, certo? Xadrezona do Thiago aí, é isso Sim, hein, mano? Então é isso, então, certo? Já vai deixando o seu like fortalecer Tamo junto daquele jeitão, ok? E é vácuo Vamos esperar o Thiago terminar aqui, ok? A gente vai esperar o Thiago terminar Ainda vai mostrar pra vocês aí, certo? Show de bola Machadrezona top Vai ficar top no alto Eu fiz essa aqui também E é isso, certo? Aí, Thiago Já tá encaparando outra já, né, Thiago? Já, né, Thiago? Prazerá Moda antiga Moda antiga mesmo É isso, certo? Que a xadrezona Ia ficar show, hein, mano? Vai ficar top Chama, fi Chama, fi Cê é louco, mano Na hora que a tiver é pronta Ali já vou trazer pra vocês Certo, galerinha? Pra você ver Que ele vai ficar show de bola Isso que também o Thiago tá fazendo também E é isso, né, negão? E é isso Vamos que vamos Macha no progresso Macha, vamos que vamos E é isso, mano Aí, rapaziada Salve, galerinha, mano O Thiago já fez uma pipona aí Já, certo? Olha lá O tamanho daquela pipa lá, mano Show de bola Só alegria Eu já fiz uma aqui também, né Aquilo Daqui é jeitão Ele tá terminando as xadrezes ali E finalizando as xadrezes Nós já vai ver jeito que vai ficar, né, Thiago? Vai ver jeito que vai ficar Bora ver jeito que vai ficar Eles vai ficar, hein, negão? Bora ver, bora ver Mas é isso Você vai se inscrever no canal E deixando o like daquele jeitão Tamo junto daquele jeito Levanta ali, Thiago Pra nós dar uma olhadinha Olha lá, ó Cê é louco, mano É isso, pai, ó E o biquinho, você vai fazer de quê? Xadrez também? Ê, rapaz Então bora ver Vai prosseguindo Isso, hein Lembrando, galerinha Tudo de bonitizão, ó As pipa aqui é tudo de buriti, ok, ó Show de bola O Thiago passa essas linhas aqui Pra pipa não ficar torta, né, Thiago? É, porque tem que ter Essa linha aí Porque eu não gosto Por mais que tá tudo medidinho Uma tá senta assim Então deixa tudo direitinho Retinho, né É, ó Show de bola, mano Nossa, só alegria E é isso, mano Os pipão aí, ó Mais de um metro É aquilo Encarpei uma ali Thiago já encapou outra aqui E tá finalizando a xadrez aí Certo? Então já vai deixando o seu like aí Tamo junto daquele jeitão Fiquei sim, maluco Vai Vai tomar um banho Vai fazer pipa, né Mas nem cadê a pipa que você fez, pai? Vai, tá ali Cadê? Cadê a pipa? Caraca, mano Aí sim, hein, velho Ficou top Essa aí, hein, mano Você é louco, fiote Vem pra cá Fica aqui, ó Isso aí sim, hein, mano Ficou top, hein, pai? Caraca, hein Grande Zona, olha que tamanho Eu acho que tem um metro e dez Um metro e dez, mano Show de bola Enxadrezona, né, Thiago? Enxadrezona Isso é um xadrez meio grissa dourada Mas saiu Mas isso é louco, mano Isso é louco Não vai gravar um vídeo aqui, né Depois, né, pai? Vai Isso aqui eu vou fazer um rabiolão filé Pra ela, viu, mano Aí, ó De bonitizão Top Cadê a outra? Cadê a outra, pai? Cadê a outra? Essa aqui é monstra, né Essa aqui tem que ser uma linha aqui com ela Porque essa aqui Ela é do mesmo tamanho Mas, porém Ela é mais larga, né É mais larga, né, mano Tudo bonitizão, dá ideia? Tudo bonitinho Show de bola, hein, pai Isso é louco, mano Chama aí, ó E é isso, né, pai? Lá do netinho do ré Lá do netinho do ré Rapaz, vai pegar uma pressão Vai Vai ficar até boa aí Bora ver, né Bora ver a situação dessa aí, né É Aquele assim, ao vivo, assim Tá parecendo um pau Tem que ver lá no alto, hein Tem que ver no alto, né Mas é isso, né, Thiago Aqui, daqui a jeitão Só o ouro Só o ouro Então é isso, mano Vai erguer que a pipa depois, hein, rapaziada Tá parecendo que a pipa depois Essa que eu encapei Essa aqui Essa aqui, Thiago Fez de qualquer jeito, Thiago Ué, essa aí Tinha uns papel sobrando Não vou desperdiçar papel, não Aí não Lançou aí Mas meio assim Ficou doido, né, pai Você quer pegar um rabiola, né Pegar um pesão também, né Da ideia Ah, esse aqui A gente não vai ter cortado Show de bola Mas é isso Porque ali ficou top Eu queria essa que a gente não Bate cortando Dá uma pipa aí Dá uma pipa aí Deu uma pipa pro menininho ali Eu vou dentro já com a cadeira, né, mano Pra ficar de presente Obrigado, obrigado Então é isso Então, galerinha Ficou show de bola Então é isso Inscreva no canal Deixa o like fortalecer E nós vamos até trazendo Essas pipas aí no alto depois Ok? Então só acompanha Já deixa aquele like Já comenta